Não, mas não pode ser 15 minutos, que jeito? Não, o senhor é a lei de bala grande, assim, bem atrevido. Os caras dizem as maiores barbaridades do senhor. O senhor é atrevido, o senhor é passado. O senhor é injusto, porque o senhor dizia as piores coisas que o senhor nem coração tinha. O senhor, como secretário, dizia, isso foi péssimo. Eu não me disse nada do senhor. Eu sempre respeitei, eu tenho o maior carinho. O senhor é amigo dos meus filhos na vila. O senhor me deu uma facada pelas costas. O senhor foi o pior cara, junto com o vereador Jardim, Yasmin e o Horacivos. Mas o senhor foi o pior. O senhor é o timoneiro, o senhor é o presidente. Mas isso aqui é uma casa de ninguém. O senhor nem para na presidência. Cada um diz o que quer, fala o que quer. E hoje parece que os seus melhores amigos não sou eu que votei no senhor. Foi os amigos do PP que lhe falavam as maiores barbaridades do mundo. Eu vou voltar nessa tribuna. Ainda escutar o vereador Chico. E se eu soubesse que o senhor ia falar tal asneira aqui na casa, eu não precisaria contar. Eu não queria nem estar nessa cadeira. Não queria nem estar nessa cadeira. Em respeito a muitas pessoas de origem negra, algumas até me ajudaram na criação quando eu estava lá no Ares Alegre, na casa da minha avó. E lá são vizinhos nossos. Em respeito a dona Maria C, representante da Associação dos Quilombolas aqui do Cerro da Boneca. Em respeito às pessoas de origem negra, eu tive a minha posição realmente contra o senhor voto no qual me botou naquela cadeira que não foi de graça, o senhor sabe. O senhor não me botou ali de graça. Mas de qualquer modo, eu fiz apenas o papel que o presidente fez em cumprir o que diz a lei. Cumprir o que diz o decreto lei 201 de 1967 da terceira constituinte, no qual existe até hoje. Mas o que mais me admira do senhor se relatar de fazer seis mandatos nessa casa, seis mandatos, 24 anos, e não conhece nada sobre lei ainda. É lamentável que se o senhor conhecesse alguma coisa sobre lei e tivesse percebido a minha conduta de não ter feito nenhuma fala contra o senhor, de ter respeitado, de ter acompanhado simplesmente de que o processo seja justo no tempo certo, nas questões exatas, como foi entrado aqui nessa casa. É lamentável, é lamentável a gente voltar a ter que tocar nesse assunto, no qual eu até agora não tinha manifestado. Meu especial, boa tarde. Eu, vereador Chico, até não queria me manifestar, mas sou obrigado a vir aqui, vereador Chico, e usar meu tempo, e dizer aqui nessa tribuna que o senhor, de boca calada, o senhor é um poeta. Sou obrigado aqui lhe dizer que o senhor, de boca calada, é um poeta. O senhor reclamou que o seu tempo passou muito rápido. O senhor viu que o vereador presidente falou aqui, parece que falou 20 minutos, e o senhor passou bem rapidinho. Parece que o sistema já do ali, parece que do relógio, já sabe que quando o senhor vai usar esse tempo, o tempo tem que andar rápido, porque é para o senhor não falar uma bombagem aqui nesse microfone. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui dizer, senhor presidente, que o senhor conduziu o processo conforme o regulamento. E aqui não estou puxando o saco do presidente, e jamais puxar o saco de ninguém, porque eu sou vereador de primeiro mandato, vereador Chico Villela, e conheço bem o regulamento. Muito bem não, mas conheço um pouquinho. Contrário do senhor, que o senhor está aqui a seis mandatos, e o senhor tanto fala que o senhor está aqui a seis mandatos, e não bastasse o seu seis mandatos, o senhor usa os dois mandatos do seu filho, como se estivesse aqui entre família, oito mandatos nesta casa. E em oito mandatos, o senhor aqui só fala bobagem. E o senhor viu também aqui nessa tribuna, usou esse microfone, esse aqui, para falar bobagem, mal do servidor. E o senhor, para falar mal do servidor, vereador Chico, e eu lhe ouvi calado. E eu penso que o senhor escute caladinho e me ouça calado. O senhor, aqui, falou mal dos professores na época da Covid, na qual a minha esposa é professora e teve que aguentar na tela aquilo que o senhor falou dos professores. E o senhor falou mal dos professores, fala mal do servidor público, e não parece que o senhor... E aqui, vereador Jardel, eu quero elogiar aqui, vereador Yasmin, a comissão na qual foi escolhida, a senhora como presidente, eu como relator, vereador Emerson, que fez parte da comissão, mas que pena, vereador Emerson, que o senhor não cumpriu aquilo que o senhor assinou naquele relatório. Para falar o que o senhor falou, não deveria, porque é um assunto que já tinha passado. Passado. E o senhor fala tanto de respeito, que a sua família não merece respeito, que nós não respeitamos, quem tem que respeitar a sua família é o senhor, senhor Chico. O senhor, aqui, nesta casa, não é lugar para estar assistindo um filmezinho, faltando respeito com aqueles que lhe colocaram aqui dentro e com a sua esposa que está em casa, em cima de uma cama lá, passando por um momento delicado. E o senhor fica aqui, discutindo e dizendo que assiste o filmezinho aqui, faltando com respeito com a própria família. Então, eu sinto muito em ter vindo aqui, vereador Chico, para usar esse espaço para falar o que eu tenho falado, o que eu vim falar aqui. Mas é, olha, é muito doloroso para a gente ter que ouvir mais uma vez, vereador Chico, o senhor aqui, se explanando nesta tribo.